Olá meus amigos, minhas amigas do canal Folha do Jair, pra quem não me conhece ainda eu sou o Daniel Barros e é um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês. Quero falar com vocês sobre alguns programas, algumas coisas boas que vem acontecendo no Brasil. Como o programa Em Frente Brasil, ele está sendo implementado em 5 cidades que foram escolhidas aí por terem um nível de criminalidade grande e nessa criminalidade mortes violentas que tem um número muito alto. Já foram apresentados os primeiros resultados, a primeira semana de trabalho desse programa piloto do Ministério da Segurança Pública, da Justiça e Segurança Pública, que é do ministro Moro e esses resultados já são bem surpreendentes pra uma semana de trabalho. Como por exemplo, são 11 mil abordagens, eles abordaram 11 mil cidadãos dos quais 91 adultos foram presos e 6 menores apreendidos, estavam ou sendo pedidos pela justiça, já estavam comandados de prisão ou estavam cometendo algum crime. Foram 6.500 veículos abordados. Também teve 12 veículos recuperados de roubo, veículos que eram produtos de roubo, foram recuperados nessas abordagens. 122 estabelecimentos comerciais foram também revistados, abordados. E a Polícia Rodoviária Federal, numa operação na BR-364, apreendeu 14 toneladas de maconha. São números relevantes pra uma semana de trabalho, já que é um projeto piloto ainda, que eles estão aperfeiçoando para implantar no Brasil inteiro. A intenção é, o objetivo maior, é reduzir essas mortes violentas, homicídios, feminicídios e roubos também. O governo federal aí tá fazendo um combate direto à criminalidade, coisa que os outros governos não faziam. A partir de agora vai ser implementada a segunda fase, que é um choque mais duro na criminalidade, um choque de realidade, de sufoco da criminalidade na região escolhida aí. Outra notícia boa, peritos americanos das Forças Armadas ajudarão na investigação das causas dos incêndios na Amazônia. São peritos das Forças Armadas Americanas que chegaram nesta sexta-feira ao Brasil, segunda-feira provavelmente já começam os seus trabalhos, e vão ajudar nessa investigação a descobrir quem ou o que causou os incêndios na Amazônia. Se foram criminosos ou se foram causados naturalmente, aí de repente por queda de raios, coisas do gênero. É uma notícia muito boa, uma parceria grande que o Brasil vem fazendo com os Estados Unidos, inclusive o Donald Trump já ofereceu ajuda ao Brasil para a proteção da Amazônia, o que é muito bom e se contrapõe à palhaçada que o Macron andou fazendo há uns tempos atrás. E sendo eu o presidente, eu aceitaria de bate-pronto, fazendo uma parceria aí para implementar ali a segurança na região. Outra notícia boa, agora não tem a ver com o Enfrente Brasil, mas tem a ver também com o Ministério da Segurança Pública e da Justiça. A apreensão de drogas cresceu 20%, 20% durante esse ano. O que representam esses números? São 14,5 toneladas de cocaína apreendida pela Polícia Rodoviária Federal. 233 de maconha, tá certo? Isso só a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Federal apreendeu mais 67 toneladas de cocaína, 150 toneladas de maconha, 9 toneladas de semente de maconha, 835 mil mudas de maconha e 875 mil pés da droga. Então você vê que o governo vem trabalhando bem, intensificando e sufocando o tráfico de drogas. Pois só nesse sentido que a gente vai conseguir melhorar o Brasil. Outra notícia boa, que também não é divulgada nas grandes mídias. Queda de 21,3% nos homicídios. Onde vocês viram falar isso? Eles não falam. Eles preferem falar que o presidente andou fazendo careta pra alguém, que o presidente falou de alguma pessoa, coisas do gênero. Alguma resposta atravessada que o presidente dê, ou seja, a um jornalista ou algum outro governante de outro país, alguma coisa do gênero. É isso que eles dão preferência. Eles tentaram fazer o primeiro, o Mourão entrar em conflito com o Bolsonaro. Não conseguiram. Depois eles tentaram fazer o quê? O Sérgio Moro entrar em conflito com o Bolsonaro agora. Também não conseguiram e os dois já deram demonstrações de que estão satisfeitos um com o trabalho do outro. Então eles vêm nessa toada de sempre estar criando intrigas, criando mentiras, e não apresentam os números do que o governo vem fazendo, que são coisas boas. Outro programa que ninguém deve conhecer, eu creio que vocês aí não conheçam, Incentivo ao Extrativismo Sustentável. Esse é um programa de bioeconomia. O que o governo quer fazer com isso? Ele quer juntar o produtor, aquele que produz artesanalmente lá no meio da floresta, que explora a floresta, e as empresas. Por quê? Isso vai gerar emprego e renda na região. Você vê muitas vezes reportagens mostrando aquele pessoal que quebra castanha, que pega a saída e que ganha uma miséria. Muitas vezes trabalham o dia todinho, o mês inteiro, de domingo a domingo, sem folga, e recebem lá R$100, R$150 em um mês. Eles querem acabar justamente com isso, fazendo essa parceria com empresas, incentivando esses a produzirem também. Então vai ser uma coisa boa para os dois lados. O empresário ganha e o produtor ganha. Você elimina aquele atravessador, que é o que praticamente escraviza o produtor rural ali. Outra coisa, o governo quer ampliar a parceria com o Banco Mundial. Para quê? Para os seus projetos de defesa da Amazônia. Como que vão fazer isso? As ações que foram numeradas e foram elogiadas pela diretora do Banco Mundial aqui no Brasil, estão entre as ações regulamentação fundiária, ampliação de concessões florestais, desenvolvimento das cadeias produtivas na região e assistência técnica para pequenos produtores. O governo quer fazer uma parceria, ou seja, o Banco Mundial financia essas ações do governo, que vai levar mais segurança para a região, que vai ajudar na produção da região, que vai gerar mais emprego, vai melhorar a economia na região. Então vocês vejam que a ministra Tereza Cristina está trabalhando nisso, foi ela que apresentou esse projeto. O programa de bioeconomia, quem está implementando é o Ricardo Salles, também um ótimo ministro. Vocês vejam que o governo não está parado. O que está parado é só a imprensa batendo neles. Isso está parado, a imprensa não mostra as coisas boas que eles vêm fazendo. É o tempo todo, todos os dias, você olha o jornal, você olha a internet, você assiste a TV, são só cacetadas no governo o tempo todo. Ataques à família do presidente, a quem se aproxima do presidente. Qualquer pessoa que se aproximem, eles atacam e tentam desconstruir a imagem da pessoa a todo custo. Tá certo? Última notícia. O risco Brasil caiu ao menor nível desde 2013. Vocês vejam bem. Com toda essa falácia da imprensa, com todas essas fake news que inventaram, com ataques de outros países, como a França, atacando diretamente ao presidente Bolsonaro. E o risco país continua caindo. Chegou ao seu menor nível desde 2013. Então, é um reconhecimento de que o governo vem sim trabalhando e trabalhando bastante. Porque essas agências que dão as notas, as pontuações para os países, são agências que vivem da sua reputação. Então, elas não vão dar uma nota à toa para um país porque A, B, C quer. Não. Se tem uma nota boa, é porque o país apresentou evolução. Se o risco país caiu, é porque o Brasil apresentou evolução. Principalmente nessa questão fiscal. Então, vocês tenham ciência de que o governo está trabalhando e trabalhando bastante para melhorar a vida da gente. Um grande abraço e até a próxima.